Bom galera, se você está acessando o Ultimate Team da semana que começa no dia 5 de abril Você vai tomar um susto, você vai dar de cara com isso São uniformes novos da Adidas, criados especialmente pro FIFA 19 São três uniformes bem exóticos Você ganha isso de graça E eu vou mostrar agora em detalhes pra vocês Pra quem não sabe, o Ultimate Team tem essa opção de dar camisas exóticas A grande maioria você desbloqueia nos desafios semanais, alguns até no diário Ou também nos Square Battles E esse aqui Adidas está dando de mão beijada, tá? Vou colocar aqui os dois só pra poder dar uma testada pra mostrar detalhes pra vocês Vou botar esse aqui Esse aqui também, meu Deus, você vai confundir com muita camisa, tô até vendo Mas vamos lá, e daqui a pouco eu coloco o outro ali Que deve ser uma homenagem a Jamaica, pelo menos parece bastante Bom, primeiro vou mostrar esse, meu Deus do céu Cara, é muito bizarro, nossa A meia também é assim Enfim, vamos primeiro mostrar esse aqui Tô até com vergonha Olha o time já entrando em campo Meu Deus do céu, a camisa do goleiro consegue ser pior ainda Vamos ver se dá pra mostrar Meu Deus, são pontinhos, estrelas, sei lá o que é isso Cara, isso é feio demais Deixa eu... Engraçado que assim, com a bola rolando, ó Não aparece tanto, tá vendo? Pelo menos nessa visão aqui, que é a visão de câmera De transmissão, né? Mas deixa eu dar o replay aqui pra mostrar em detalhes Vamos botar aqui Rapaz, olha Mas é muito feio Deixa eu botar pra um outro jogador aqui Não, olha a do goleiro Caraca, cara É muito estranho, é muito feio Mas eu não comprei isso aí por nada Ia ter vergonha de andar com a camisa dessa na rua Olha lá Cara, que feio E sabe, até que tá normal a branca, né? Mas vamos ver os outros jogadores aqui Olha o Thiago C O Thiago C vai ser pro meu modelo Cara, que uniforme estranho Como eu falei Você jogando aquela visão mais ampla Nem é tão esquisito Parece que é um uniforme preto, mas... Pô, na boa, galera Comenta aí o que vocês acharam Mas eu achei tusco demais O próximo uniforme é esse colorido aqui Meu Deus do céu Parece uma pintura do Romero Brito Meu Deus É uma... Uma mexerica, sei lá Aquilo ali no meio Uma laranja roxa Cara, isso... Nossa, isso vai confundir com muita camisa Vamos dar mais uma olhada em detalhe Olha lá a entrada em campo Caraca, meu irmão É muito estranho Olha isso, cara Caraca, parece que tem a melancia ali atrás também Cara, olha no campo Olha como é que fica Nossa, não parece que é um uniforme de... Não tem nada a ver com um uniforme de time, né? Caramba, cara Eu não sei se eu tô daltônico e tal Mas já tá até me confundindo um pouco com o branco Imagina quantas cores Deixa eu mostrar em detalhes Cara... Cara, o goleiro O goleiro, assim É tudo esquisito Mas pelo menos ele tá Preto e branco Olha lá Tá em cinza, sei lá Então, assim, dá uma deschavada Tá vendo? Dá uma deschavada Agora Olha os outros jogadores Caramba, cara Olha por trás É um número esquisito Caramba Tem um detalhe em cima O short A meia até legal Mas caramba, cara Olha que zoado isso Parece que tem uma melancia aqui atrás também Aqui na frente Cara, que uniforme tosco Mas é de graça, né? Cabe a você Ah, agora que eu vi Esse complemento Tá vendo? A divisão aqui do short com a camisa Cara, é questão de gosto Mas numa boa É feio demais Eu também não gostei desse aqui, não Vamos ver o último Até o Thiago Silva Olha lá Ele tá meio envergonhado com a camisa Bom, agora vamos ver essa última Pô, essa eu gostei Pô, eu gostei demais Essa daí Não sei se tem alguma coisa a ver com A Jamaica Tem até o símbolo do Canadá ali no No ombro direito do personagem Mas eu curti Vamos ver em detalhes Mas eu gostei dessa Não achei tão exótica Aí ela entrando em campo Olha lá, tá vendo? Ela aparece Pô, a de goleiro também é bem simples É branca com pequenos detalhes Pô, eu gostei demais dessa, hein? Pô, essa ficou muito maneira Olha lá Até no campo Ela lembra até um pouco A camisa que o Zembolt corria Não lembro qual é a Olimpíada Porque minha memória é horrível Mas... Pô, curti muito Vou até ter repetido usar ela Deixa eu te mostrar em detalhes aqui Olha lá Mostrar aqui Nossa, do goleiro é muito maneiro O shot tem um detalhe Esse aqui é dela Ou é a sombra do goleiro? Deixa eu ver Não é sombra Acho que ela é branca mesmo Achei que fosse um Tipo um símbolozinho Agora não sei Fiquei na dúvida O que vocês acham? Não sei se é sombra Ou é símbolo Não, acho que é sombra Mas assim É muito legal Olha lá Pô, tem Uns detalhes assim Grampo Ok, parece até que tá meio sujo Ah, lá tem a bandeira da Jamaica E do Canadá O símbolozinho do Canadá Aqui no ombro Eu confesso que eu não sei Galera que quiser responder nos comentários Até me dá uma ajuda Mas... Pô, muito legal Olha, parece o bordado aqui Muito maneira Camisa que eu compraria Camisa que eu compraria amarradão Nosso Thiago Silva Modelete Cara, a meia Muito legal A meia Até parece um pouco Tá sujo Parece um carrinho Na tinta amarela Mas... Pô, muito bacana Ah, é o símbolo do Bolt aqui? Não, nada É na água de rugby Não sei Ok na grama Sei lá Mas... Cara, que maneira essa camisa Muito legal mesmo Das três é a única que eu jogaria Compraria Até na vida real também Porque as outras Meu Deus do céu São muito estranhas Mas... É isso Achei muito legal Parabéns Adidas Essa ficou bem maneira Bom galera Então é isso Se você gostou Dá aquele like maroto Não deixa de se inscrever Aqui no nosso canal Pra ficar por dentro De tudo que acontece No mundo dos games E é claro Ativa também um sininho Pra você ficar por dentro A gente ainda não tem Um horário certo Pra lançar vídeo Então assina aí Marca o sininho Pra você ficar por dentro Sempre que a gente soltar um vídeo novo Pra não perder nada aqui no Gamer Valeu